Achei que eu estou um pouco emocionada, talvez eu chore. No dia que eu fiz a primeira discussão desse projeto, foi o dia em que eu acabei indo para o hospital, e foi o dia em que tudo isso aconteceu. E eu não me recordo, eu só vejo o vídeo da fala que eu fiz naquela terça-feira do dia 31, que foi o dia da primeira discussão. Então, é como se hoje eu estivesse falando pela primeira vez do meu primeiro projeto nesta casa. O Júlio das Pretas foi uma das primeiras coisas que o nosso mandato pensou, por ser um projeto que já existe em diversas outras cidades, e por ver como foi importante a ação que nós fizemos no ano passado. Eu gostaria de dividir algo que eu vivi na minha infância, que foi os traumas e as dificuldades que muitas de nós, mulheres negras, enfrentamos durante toda a vida. São as vergonhas do nosso cabelo, da nossa cor, das nossas diferenças e daquilo que nos faz únicas, mas que, infelizmente, pela estrutura de sociedade que a gente tem, a gente vai nos condicionando e aprendendo que temos que ter vergonha. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar em um coletivo e em um espaço que reafirma que não, que somos pessoas iguais, com direitos iguais, e somos pessoas com toda a valorização que precisa ter, nós aprendemos a nos amar novamente. Nós aprendemos a gostar dos nossos traços, gostar dos nossos antepassados e, principalmente, nos orgulhar e muito da nossa história. E eu sou muito feliz de, hoje em dia, ter muito orgulho da minha história, da pessoa que eu sou e de quem me faz ser uma mulher negra nessa tribuna. E é isso que eu quero para todas as mulheres caxienses, que elas também possam ter ações afirmativas em nosso município que possibilitem a elas terem este mesmo sentimento de pertencimento, de valorização e de poder conquistar todo e qualquer espaço que a ela for de direito e de vontade. 54% da população é negra. 78% da população negra tem mais chance de sofrer homicídio. Se nós começássemos, no dia de hoje, uma política de igualdade salarial entre brancas e negros, nós só conseguiríamos alcançar esta igualdade daqui a 72 anos. Infelizmente, muitos de nós nem poderíamos estar aqui para ver isso acontecer. E 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Os dados são alarmantes, eles são tristes e eles machucam. Mas eles são o que nos possibilita enxergar que não é uma questão ideológica. O racismo é uma questão estrutural e social. O racismo segrega, mata e destrói. Destrói a autoestima, destrói possibilidades e destrói a garantia de direito digno, de uma vida plena. Então, poder falar disso é muito importante, porque Caxias do Sul foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a trabalhar o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. E é justamente por causa disso que a gente apresenta o Julho das Pretas, dando referência a esta data internacional. Além disso, eu gostaria de citar a Lei 12.288 de 2010, que institui o Estatuto de Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade. E também, não poderia deixar de citar uma lei aqui do nosso município, a Lei nº 6.591, de 15 de nove de 2006, que institui o Dia da Etnia Alemã. Então, nós já temos diversas outras etnias sendo contempladas em calendários aqui do nosso município, e nunca houve a fala da segregação. Então, para que este projeto também não haja, e para que, junto com o Executivo, esta casa... Peça a palavra, Felipe. Obrigada, vereador Marcon.